A Comissão de Segurança Pública aprovou diversos projetos de lei durante reunião ordinária, entre eles o PL que obriga as concessionárias de rodovias estaduais a fornecerem tags ou dispositivos eletrônicos para veículos das polícias civil e militar, bombeiros e ambulâncias dos serviços públicos de saúde. O objetivo é garantir livre circulação, estacionamento e parada desses veículos quando em serviço de urgência. A proposta está pronta para ser votada em plenário. Já outros projetos aprovados pela Comissão de Segurança Pública ainda precisam passar pela análise de outras comissões. Entre eles, o projeto que dispõe sobre o reconhecimento do risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada. E o que reconhece o risco de atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades legalmente constituídas. Também foi aprovado pela Comissão o PL que institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro, com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais para garantir às crianças e adolescentes do sexo feminino o direito de acesso à justiça e aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta.